Campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, sempre mostrando muita vontade e raça em campo, ele passou por gigantes brasileiros, tendo seus momentos de glória no Santos, São Paulo, Cruzeiro e também no Fluminense. Mas afinal, que fim levou o Hudson? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? O Hudson Rodrigues dos Santos, mais conhecido apenas como Hudson, nasceu em Juiz de Fora, em janeiro de 1988. Iniciou sua carreira em 2007 pelo Santos, onde foi campeão paulista sub-20 ao subir para a equipe profissional do Peixe, atuando junto inclusive de Paulo Henrique Ganso, o qual mais tarde ele também seria companheiro pelo São Paulo. Em 2009, ele disputou o Campeonato Pernambucano pelo Santa Cruz e no segundo semestre do mesmo ano disputou a Copa Paulista pelo Ituano. Em 2010, ele foi então para o Red Bull Brasil, onde ele conquistou o Campeonato Paulista na Série A3 e foi vice-campeão da Copa Paulista de 2010. Teve uma passagem ali pelo Brasiliense, onde ele chamou a atenção do Botafogo de São Paulo, que contratou ele ali apenas para o início de 2014. Era um contrato válido apenas até o final do Campeonato Paulista daquele ano. E olha, o Hudson jogou tudo que ele podia jogar para garantir que, enfim, ele tivesse uma visibilidade durante aquele contrato. O jogador se destacou no Campeonato Paulista, fez boas partidas, principalmente contra o Santos, quando ele fez a sua melhor partida naquele campeonato. Mostrou ter um bom drible, chute, passe e acabou marcando quatro gols no Campeonato Paulista. E chamou a atenção dos grandes de São Paulo, então. Foi eleito, inclusive, o melhor volante do Paulistão. Depois desse destaque dele pelo Botafogo de São Paulo, ele acertou, então, com o São Paulo. Ele chegou ao São Paulo em abril de 2014. E no tricolor paulista, o Hudson nunca teve vida fácil. Apesar de chegar como grande expectativa pelo grande campeonato que ele tinha feito, ele demorou um pouco para se firmar no tricolor, mas conseguiu até ter o seu bom momento. Inclusive, defendendo o São Paulo em 2016, ele foi um jogador com o maior número de desarmes na Libertadores da América. Mas, depois de algumas atuações irregulares, ele acabou perdendo novamente o espaço no São Paulo. Acertou, então, um empréstimo para o Cruzeiro. E ele foi para lá em 2017, com um período de empréstimo fixado em um ano. E pelo Clube Mineiro, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2017. E não foi um jogador qualquer, não. Ele foi muito importante e um dos destaques do time. E depois de uma longa negociação com o Clube Mineiro, tentando manter o Hudson, enfim, por mais tempo no clube, tentando fazer um contrato definitivo com o jogador, o São Paulo queria que ele voltasse para o Morumbi e não aceitou a oferta do Cruzeiro. O Hudson voltou ao São Paulo com muita moral. Afinal, ele tinha feito uma baita temporada no Cruzeiro. Só que ele não conseguiu repetir no São Paulo as mesmas boas atuações. E, mais uma vez, foi perdendo espaço no São Paulo, até ser emprestado em 2020 para o Fluminense. Onde ele viveu um bom momento. Sendo, inclusive, campeão da Taça Rio em 2020. Em algumas partidas, ele foi até capitão. Depois do vínculo com o São Paulo ter se encerrado, ele acertou, então, em definitivo com o Fluminense, um contrato até o fim de 2021. Em maio de 2021, no entanto, o Hudson não deu sorte. Sofreu uma grave lesão e isso afastou ele do restante da temporada pelo Fluminense. Ele teve até o seu contrato estendido por 30 dias, né? Já no comecinho aí de 2022, para que ele pudesse se recuperar. Mas o jogador foi informado que, mesmo depois de recuperado, ele não seguiria nos planos do Fluminense. E que, enfim, ele teria que encontrar um novo clube para continuar jogando. Embora tenha ainda apenas 34 anos e está bem, clinicamente e também fisicamente, o Hudson está aguardando alguma proposta para voltar ao futebol. E alguns clubes até os sondaram. Como, por exemplo, o Mirasol, com quem ele está perto de acertar. Mas a verdade é que nada de concreto chegou para o volante ainda. E ele, enfim, está sem clube. De destaque da Copa do Brasil de 2017, um dos melhores jogadores daquela competição, o Hudson passou simplesmente a jogador esquecido e sem clube para jogar. Realmente, o futebol é ingrato e passa muito rápido para o atleta. Nós, aqui do canal, vamos torcer para que ele encontre um novo clube. Enfim, com uma proposta bacana para que ele possa voltar a jogar. Mas eu quero saber aí de você. Se lembra do Hudson? Ele teria uma vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho